Vocês tem ideia que a coisa ficou mais séria quando foi um jogador de contra-strike, tava no seu dia lá jogando o CS normalmente, e que aconteceu desse mano dropar basicamente quase mil reais jogando os jogos, literalmente, somente jogando. O cara decidiu jogar uma partida competitiva, e nessa partida competitiva aconteceu os famosos mimos semanais, que todos podem obter, normalmente apenas jogando o famoso contra-strike. Pra você receber esse mimo semanal, você basicamente precisa apenas jogar o contra-strike, ganhar XP, acumular XP, e com esse XP você vai subir a sua barrinha até chegar no final. E toda semana você vai ter direito a pegar um, dois itens do mimo semanal, que um pode ser uma caixa, um pode ser uma skin, e outros dois grafites, tá bom? Lembrando aí, já salando algumas dúvidas da rapaziada, que eu acredito que tem, não é possível você dropar facas ou itens extremamente especiais dentro desse modo, somente skins, que podem ser caras, tá bom? Mas nada como uma faca, inclusive, já teve no CSGO, basicamente, um cara que dropou uma WP Dragon Lore. Você tem ideia que dropar uma WP Dragon Lore no contra-strike 2 atual, seria algo de mudança de vida, seria a Valve pegar e falar pro cara assim, mano, toma aqui, mudei sua vida, etc. E é isso, porque é o seguinte, qualquer WP pode ser a mais fudida possível, mas mesmo assim, costuma chegar a uma média aí de mais de 20 mil reais, 20 mil, 25, 30, não sei bem o preço aqui agora, mas é uma média disso aí, pode até ultrapassar, tá bom, pessoal? Vou chegando até, dependendo se for Factory New, mais de 100 mil reais. Já pensou, mano? Do nada, você tá jogando contra-strike e tá aí, dropa pum. Hoje, nesse vídeo, além disso tudo, eu vou mostrar pra vocês o que esse jogador tirou, e vou explicar um pouquinho sobre o que é o meme semanal, e como que você pode ganhar skins grátis. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata! Mova as suas asas e encha este navio até o topo, traga apenas as melhores skins, esta será uma remessa lendária! E aí, precisamos apenas de skins! Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. CS2, jogador tira quase mil reais em meme semanais. Basicamente, pessoal, esse jogador aí, né, ele conseguiu tirar uma SG553 Integrale e uma caixa da Operação Bravo. A caixa Operação Bravo é uma caixa super antiga, tá bom? Junto com ela, essa SG-IT Integrale, ela é muito cara, pessoal, entendeu? Basicamente, aqui na matéria, tá falando um jogador de Counter-Strike 2 parece ter tirado a sorte grande nessa última semana. Isso porque ele foi mais do que bem recompensado pelo meme semanal que a Valve adicionou ao CS2 recentemente. Conhecido por Dark, com os médicos mais baratos como grafites, caixas e skins de pouco valor, ele acabou dando uma skin um tanto quanto cara. Como se isso tudo não fosse o suficiente, ela também conseguiu uma caixa rara. Somando, eles custam quase mil reais. Aqui vocês podem ver a imagem, né, e basicamente foi a caixa da Operação Bravo junto com a SG-IT Integrale. Lembrando que essa skin Integral, dependendo muito do caso aqui, ó, ela foi Factory New. E ela, por ela ser Factory New, ela tá custando uma média de 570 reais do mercado da Steam. E essa caixa da Operação Bravo pode ser avaliada até mesmo em 300 reais. Assim, cada um é cada um. Não é que você vai jogar um CS e vai chegar e vai dropar uma caixa dessa ou uma skin dessa, é algo bem aleatório, tá bom? Como eu falei pra vocês, no CS2 teve aquela pessoa lá que dropou uma Dragon Lore, mano. Então, tipo, foi algo absurdo, tá bom? Nada perto quanto isso aqui, porque isso aqui foi super barato, mano. Se você ganhar uma Dragon Lore, você tá feito no barranco. E é possível dropar esse Dragon Lore, Denny? Explicando toda essa questão? Bom, eu acho que ainda não. Porque, infelizmente, a AWP, o Dragon Lore, ela vem da coleção da Cobblestone. E a Cobblestone ainda nem foi lançado ainda dentro do CS2 de forma oficial. Então, acredito, pode sim demorar um pouco mais, tá bom? Porque acredito eu que a Valve dá itens dos mimos semanais das caixas que estão atualmente em jogo. Tipo, dos mimos semanais que estão jogando. Tipo, os mapas que estão jogando, né? Tem uma parada assim, porque cada mapa tem uma coleção pra cada mapa, assim, ó. Uma skin de cada... Tem uma caixa da, tipo, coleção da Inferno. É isso mesmo, pessoal. Basicamente, aqui, ó, dando a conferência, é... T-2018 Inferno Collection. Cada mapa, mais ou menos, acredito que tem uma coleção, entendeu? E como a Cobblestone não foi lançada ainda pro Counter Strike 2, não tem esse drop. Drop de caixas. Como que funciona? No CS2, as caixas podem cair como recompensa após a conclusão de partidas. Existe diferente tipo de caixas, cada uma contendo uma coleção específica de skins e outros itens. Tipos de drops. Drop de caixas regular. São obtidos ao jogar partidas. E podem ser diferentes séries e coleções. Drop de caixas especiais. Pode ser lançado durante eventos ou atualizações específicas, oferecendo skins exclusivas. Probabilidade e recompensas. A probabilidade de receber uma caixa é o tipo de caixa que você recebe, pode variar. Em geral, há um sistema de probabilidade que determina a chance de receber um tipo específico de caixa ou item. Como receber essas caixas? É muito simples, tá bom, pessoal? Não tem muita dificuldade. Vou te explicar aqui, basicamente. E antes de continuar com qualquer coisa, pessoal, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixa o gostei, se caso você não deixou. E acompanha os próximos vídeos que eu for postando. Todos os dias eu posto esses vídeos aqui no canal quando não tem live, tá bom? Então não perde essa oportunidade não e já clica no botão de se inscrever. Oh! Oh! Oh no! Basicamente pra você receber essas caixas, é participar de partidas do modo competitivo, casual ou outros modos que podem resultar em drop de caixas. Missões e eventos. Completar missões ou participar de eventos especiais também pode resultar em drop de caixas. Trader e mercado. Uma coisa muito importante de saber. Você pode vender essas caixas, pode comercializar essas skins que você ganhar. É o seguinte, as caixas que você receber podem ser trocadas com outros jogadores ou vendidas no mercado da comunidade Steam. O conteúdo das caixas pode ser desbloqueado apenas ao abrir a caixa com uma chave correspondente, que pode ser comprada na loja do jogo. Se caso você tiver interesse em abrir a caixa, você pode comprar na comunidade Steam aí, né, do mercado da Steam as chaves. E é isso, mano. O sistema de caixas é uma forma de monetização e engajamento, oferecendo aos jogadores a chance de ganhar itens exclusivos e personalizados. Além de fomentar o comércio dentro da comunidade do jogo. Basicamente, vocês podem ter essa ciência, tá? Que vocês podem estar ganhando essas caixas como forma de agradecimento e engajamento da própria Valve. Vocês vão jogar essas partidas aí, vai curtir o CS e ainda vai ganhar benefícios. Muitas pessoas chegaram até mim reclamando muito do Counter Strike. E, cara, eu sinceramente não tenho sangue pra escutar umas coisas dessas. Porque é o seguinte, muitas pessoas jogam diversos jogos aí e os jogos não dão literalmente nada. Nada. E, basicamente, o Counter Strike 2 já é um pouco diferente. Ele te dá minos semanais. Pode ser que seja barato. Lembrando, referente aos itens dos drops, se caso vocês quiserem que eu faça um vídeo mais especificado, entro bem dentro do assunto. Ah, Denny, você tem a chance de dropar tal item assim, assim, sabe? Deixa o gostei e comenta aqui abaixo, que quem sabe nos próximos vídeos eu não posso trazer pra vocês. Resumindo, então, essa sequência. Você pode, basicamente, dropar itens numa média de valor aí de 3, 4 reais, mais ou menos. Não é um valor extremamente alto. Os valores dessas caixas, né? Os drops mais comuns. Então, resumidamente, você pode dropar muito saldo dentro da Steam, fazer a sua troca e trocar até mesmo por dinheiro real. Skins, outras skins que você tiver interesse, até mesmo o faca. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso de facas, que você pode juntar, basicamente, as caixas que você ganhar na Steam, as caixas e os itens, as skins que você ganhar, juntar e depois vender, ou até mesmo fazer uma trade por uma faquinha, que é o sonho de muita gente no Counter Strike 2. Sendo assim, finalizo mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, valeu, valeu, até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti